Chega mais o dia em que eu saio de casa Sabendo que amanhã vai ser muito melhor Sou eu da livre frente, um pouco mais independente Buscando objetivos, mesmo que seja só Se for pra cedo, seja agora Estarei pronto a qualquer hora Sem medo de conseguir Não hesitar ao tentar Não desviar do caminho Pois não estarei sozinho se você estiver aqui E sou eu da livre frente, um pouco mais independente Se você estiver aqui Se for pra cedo, seja agora